Deve ter sido uma forma de oficializar, não sei porque eu não estava lá, mas eu sei que ganhou a mangueira. A meu lado, uma querida pesquisadora do Museu da Imagem e do Som, Raquel Valencia. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Marcelo? É um prazer estar aqui conversando com você. Prazer, meu. Raquel, fale um pouco desse movimento que terminou ocorrendo, o primeiro desfile, no mesmo local, competitivo. Fale um pouco aí, como é que surgiu essa ideia? Nesse final da década de 20, quando as escolas começam a se estruturar melhor, inclusive uma delas adota o nome de escola de samba, que logo depois é copiada pelas co-irmãs, as escolas brincavam de maneira muito descomprometida. Era muito comum a embaixada. Então, a Portela ia visitar Mangueira, Mangueira ia visitar Deixa Falar. A história da Mangueira é uma história que hoje confunde-se com a história da Portela também, porque ela surgiu bem no início, em 28. A Portela de 23, mas a Mangueira de 28. Na época, os ranchos eram muito mais prestigiados. E organizados. Muito mais organizados, muito mais prestigiados. Que o dia de desfile. Exato. E já havia um desfile de ranchos competitivo patrocinado pelo Jornal do Brasil. Os ranchos do Rio de Janeiro descendem dos ranchos de folia de reis baianos e surgiram no final do século XIX. O conjunto instrumental contava com violões, cavaquinhos, flautas e clarinetas. O coro entoava a marcha do rancho. Havia um porta estandarte e três mestres. Um de harmonia, um de canto e um terceiro para a parte coreográfica. Em 1932, exatamente, o jornal Mundo Esportivo resolve patrocinar o desfile, o primeiro certame, a primeira competição. No verão, na época pré-carnavalesca e carnavalesca, não existia assunto. Existe esportivo. Qual era o desfile? O esquimento no livro dele. Então, o Mundo Esportivo ficava um pouco sem assunto. E o Mário Filho, Mário Rodrigues Filho, irmão do Nelson Rodrigues, que era o diretor do jornal, resolve, então, pedir a um repórter, Carlos Pimentel, que era uma pessoa muito ligada à cultura popular, um frequentador do Estácio, do Rio Cumprido, de todas as comunidades onde havia samba. E o Mário Filho, então, pede a ele que realize umas entrevistas com sambistas para publicar no jornal. E aí, ele, inspirado já no certame dos ranchos, resolve, nós vamos patrocinar uma competição, porque todos eles dizem que são o melhor, né? É o Bamba. Mangueira é a melhor, Portela é a melhor. Portela, que se chamava Vai Como Pode ainda, é a melhor. Então, vamos ver quem é realmente a melhor. E resolve patrocinar esse concurso. A historiadora Rosa Maria Araújo trabalha há muito tempo sobre cidade. É dela o livro A Vocação do Prazer, sobre o Rio de Janeiro. Ela é autora de dois musicais, Sassaricando e A Conheço Que Eu Vou. E, além disso tudo, é muito carnavalesca, o que faz dela uma boa pessoa para conversar sobre o desfile das escolas de samba. Grande prazer. Gente, eu queria que você me contasse um pouco que sociedade era mais ou menos essa sociedade carioca, se ela era preconceituosa em relação ao carnaval, como é que era esse Rio de Janeiro? Porque tinha o desfile dos cursos, aquela coisa muito mais metida chique, quer dizer, com carros. Quer dizer, qual era essa relação? Você já tinha, nesta época, os ranchos desfilando às segundas-feiras e as grandes sociedades com seus carros desfilando às terças-feiras. Tanto que as escolas de samba entraram no domingo. Mas vamos à sua pergunta sobre a sociedade. Claro que o Rio de Janeiro, como todo o Brasil, mas mesmo o Rio sendo capital e tendo uma ilusória mistura de classes, porque todo mundo andava no mesmo bonde. O senador da república, a lavadeira, o operário, o cara que trabalhava no comércio, a mocinha que vendia na loja do ouvidor. Então você tem uma ilusão de mistura de classes, mas na verdade você tem as classes muito segmentadas, né? As elites ou as classes dominantes e o povo. Quando as escolas de samba surgem, exatamente elas causam uma certa instabilidade, porque elas congregam quem? A marginália da sociedade, aqueles que não tinham a fazer isso. A vida assinada. Exato. Isso nas décadas de 20 e 30. Eu acho que uma pessoa que teve uma grande importância, talvez tenha sido a figura mais importante na consolidação das escolas de samba do Rio de Janeiro, e o primeiro foi o Paulo da Portela, porque ele era um homem que tinha uma visão política e ele percebeu que era preciso fazer concessões e falar a língua da plateia, né? De uma possível plateia, para ser aceito. Então aquela recomendação que ele faz já no início da década de 40, né? Final da década de 30, início da década de 40, quero todo mundo de pé e pescoço ocupado, a gente pode depreender nas entrelinhas, é preciso que a gente se vista como eles para ser aceito, para merecer o respeito. Interessante. Opa! Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta.